Música Galera, o mundo dos games é uma coisa muito engraçada, cara, porque eu fico impressionado Parece que as empresas relacionadas a jogos sempre nos surpreendem com a capacidade deles de fazer alguma cagada monumental, velho, monumental A gente adora trazer pra vocês, né, vídeos contando justamente dessas cagadas, desses fracassos, desses flops, das polêmicas Mas cara, hoje, ah mano, hoje é um daqueles momentos históricos, tá ligado? Hoje é um daqueles momentos que vai entrar pra história do mundo dos games, pode ter certeza Porque galera, quem fala com vocês é o Lion da Central E agora eu e o White vamos trazer pra vocês essa atualização dessa notícia incrível Que recentemente a gente trouxe pra vocês, que Fallout 76 passou de todos os limites E lançou um serviço de assinatura que tava custando 650 reais por um ano Pra ter, tipo, uns benefícios merda num jogo pago, tá? É um jogo pago Aí você paga uma assinatura anual a mais de 600 conto E agora que a galera começou a comprar e testar, o que a gente descobre? Que, mano, você assina assinatura e, tipo, você não ganha nada em troca, tá ligado? Tipo, as recompensas são totalmente quebradas Não, e é legal que, tipo assim, os caras lançaram A grana, né, tipo, é gigantesca É, tipo, mais caro que o jogo base, né? Muito mais caro, a gente bota aí dobro, triplo E os caras ainda lançaram o bagulho quebrado Todas as recompensas estão com problemas E eu admiro quem comprou, velho Eu queria saber quem comprou, velho Na moral, talvez o cara comprou pra fazer um review, tals Mas se o cara joga Fallout e aceitou isso aqui, mano Pelo amor de Deus, é muito gado, né, velho? Galera, vamos entender essa situação por completo Passar as informações Mas antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui no canal Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhum dos nossos upload diários, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia, outro às sete da noite Então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade Galera, foi anteontem mesmo que a gente trouxe um vídeo aqui no canal Que era Fallout 76 passou de todos os limites E cara, naquele vídeo lá, depois dá uma olhada, tá mais completinho Mas é basicamente Como vocês sabem, a gente teve o lançamento de Fallout 76 em 2018 E cara, foi um fracasso total, né? Foi tipo um dos piores jogos do ano Tava totalmente quebrado, os servidores cagados A qualidade do jogo era horrível Tava recheado de bugs Era always on Não tinha recursos básicos de um jogo RPG online Cara, foi um fracasso Hoje em dia ninguém joga Fallout E aí o que acontece? Ao invés da Bethesda consertar o jogo Ao invés dela manter o jogo com atualizações boas, gratuitas e tals E convidar a galera a jogar Não! Agora ela tá indo lá e tá fazendo o máximo possível Pra lucrar o máximo possível com as dez pessoas que ainda jogam Fallout Antes do jogo morrer Porque galera, eles anunciaram oficialmente o novo serviço de assinatura deles Fallout First Fallout First é um serviço VIP para os jogadores de Fallout 76 Que cara, eles pagam pra ter alguns benefícios exclusivos E aí o que acontece? Você paga pra ter alguns benefícios exclusivos dentro do Fallout 76 E o preço, a bagatela desse serviço é de só 100 dólares Entendeu? É 100 dólares por ano Entendeu? No Brasil dá uns 650 reais, tá ligado? Por ano E por quê? Por um serviço de assinatura, tá ligado? Que dá tipo alguns benefícios no jogo Nem o jogo Você não ganha o jogo Você só ganha benefícios dentro do seu perfil É tipo uma DLC de 100 dólares É uma DLC que custa mais que o jogo É basicamente isso Cara, é tipo Vocês transformaram um VIP dentro do Fallout 76, tá ligado? Pegaram coisas que os jogadores estavam pedindo desde o lançamento do Fallout 76 Pegaram os requests, as requisições dos jogadores E lançaram Só que lançaram como? Como parte dos benefícios do Fallout First Então, por exemplo Um dos benefícios era mundos privados Servidores fechados Mundos pessoais Né? Pra você jogar sozinho com seus amigos Eles adicionaram agora no Fallout 76 Mas só tem acesso quem é membro do Fallout First, tá ligado? Olha que incrível, né? Olha só Por 100 dólares você joga aqui com o seu amigo Que provavelmente não joga o jogo Né? Boa sorte pra você conseguir lotar um servidor no Fallout, né? Com amigos Quem joga essa bosta? Ninguém Aí o outro, por exemplo Scrapbox Que é o inventário ilimitado Todo mundo pedia Bethesda, por favor Coloca o inventário ilimitado Bethesda, por favor Coloca o inventário ilimitado no Fallout 76 Bethesda colocou Mas como? Como parte do benefício do Fallout First Só tem inventário ilimitado Quem tem o Fallout First E assim por aí vai, tá ligado? Tem um monte de benefício bosta A gente fez um vídeo bem completo sobre isso A gente deixou no card pra vocês Falando de todos os benefícios Mas a gente vai ter que focar nesses dois Nesse, né? Sim, porque mano São esses dois que são os principais, tá ligado? Que é o mundo privado E o inventário ilimitado Era o que a galera mais queria E o que aconteceu É que assim Já é um absurdo Já é um absurdo Eles cobrarem por isso O jogo já é pago O jogo já é pago E eles vão lá e cobram por isso Nesse serviço de assinatura De 650 reais por ano E agora Que lançou oficialmente o serviço A galera tá testando Foi se descoberto que Eles mentiram em tudo, velho Porque os mundos privados Não são privados, tá ligado? E o inventário ilimitado Sabe o que tá acontecendo? O inventário ilimitado Tá consumindo os seus itens Se você pega os seus itens E coloca dentro do inventário Eles somem Os caras conseguem lançar Um serviço Caro pra caramba E ainda lança com bug, velho Pelo amor de Deus, velho Não, bug E mentira, né? Mano, simplesmente Impressionante Você vai lá no Reddit A gente tem uma postagem aqui Que é tipo Resumo de erros Não oficiais Mas abrangentes De Fallout 76 E aí tipo Eles falam Das milhões de problemas Que começaram A partir do lançamento Desse novo sistema Do Fallout First E aí cara O mais importante de novo É a questão dos crashes E a questão da sucata Porque ele vai lá e fala Problema As caixas de sucata Estão consumindo a sua sucata Vários relatórios dos membros Do Fallout First Estão colocando Todo o seu lixo eletrônico Na caixa de recados Então encontrando os vazios No seu próximo logon Meu Deus Ou seja O cara vai lá Coloca os seus itens No inventário lá Do Fallout First Limitado No inventário limitado E aí quando ele tenta Relogar no jogo Não tem mais nada lá Tá ligado? Bethesda tinha que fazer A propaganda assim Compre aqui Fallout First Aqui você coloca Todos os seus itens No inventário Por 100 dólares E perde tudo É isso mano O cara perde os itens O cara tá pagando exatamente Pra não perder as coisas Aí o cara vai lá Paga e perde Ah meu Deus Mano O cara comprou Fallout First Às 10 horas Da manhã Certo? Sim Ele conseguiu Ele testou isso Mano Ele conseguiu perder O loot dele Duas vezes Em apenas 30 minutos Ou seja Quebradaço Tá falando Tá quebradaço Tá quebradaço Como se não bastasse isso A galera Estava reportando Que Que o grande motivo Da galera comprar isso Que são os mundos privados Os servidores privados Não são privados de verdade Você acredita nessa? Mano A galera confirmou A galera tá tipo Testando Tá fazendo vários testes Mas cara O que tá acontecendo É o seguinte A galera entra no servidor E o servidor já tá luteado Os NPCs Estão mortos É como se fosse Um servidor morto Se é um servidor privado E único Como é que alguém Já esteve lá Qual o sentido disso? Mano Como que você entra Num servidor novo E os NPCs Estão mortos E já as coisas Já foram luteadas Entendeu? Então o que acontece É que esses novos servidores privados Não são novos servidores Não são um novo mundo É um mundo antigo Que jogadores Estavam andando por lá Parou de ter jogador Lá no jogo Parou de ter alguém online Aí jogou pra você E aí eles Tá caro pra você Pra só você ter acesso Tá ligado? Não é tipo Como você cria A sua ilha No Fortnite Por exemplo A sua ilha É sua Você coloca as coisas lá Desde o zero Entendeu? Não vai passar pra outra pessoa Quando você não tiver online nela E aqui não É tipo Que? Como assim? Você abre a sua ilha No Fortnite Só que ao invés de ser A sua ilha Zeradinha Sem nada É uma ilha Que acabou de acontecer Duas partidas Tá tudo quebrado Explodido Tá ligado? Não tem mais prédio Não faz sentido mano É isso velho Ridículo Ridículo E como se não bastasse A galera descobriu que Que Por exemplo Vamos supor que eu tenho A assinatura Fallout First Certo? Sim Se eu entrar no meu servidor privado Você é o White Que é meu amigo Você pode me seguir Mesmo eu não te convidando Tá ligado? Tipo Qualquer um que está Na minha lista de amigos Pode me seguir Entrando no meu servidor Sem eu convidar Ou seja São servidores privados Que não são privados Porque eu não tenho controle Sobre quem vai entrar Qualquer um Em tese Que é meu amigo Pode entrar Tá ligado? Os caras criam um sistema Criam um serviço E aí O nome dele Não condiz Com o que eles colocaram Com as funcionalidades Ô Você tem um servidor privado Mas qualquer um pode entrar Hein? Ah Trolei Bethesda trollou Não É engraçado que por exemplo Eu entro no servidor Meu Você entra também Certo? Certo Eu vim e falo Porra mano Eu não quero que o White Me siga Eu quero jogar sozinho Aí o que acontece Eu saio do meu servidor E entro novamente Na expectativa de que Ah Eu saí O jogo vai te tirar Vai te botar offline O dono do servidor Não tá online Você vai cair Né? White Enquanto tiver pelo menos Uma pessoa no servidor O servidor não cai Ou seja Eu posso comprar Uma assinatura Entrar no servidor Você que não é pago Entra E fica lá Pra sempre Se você não desligar O seu preço Se você não dá Logoff Você vira um fallout first Você vira um fallout first Você fica com o servidor Só pra você E tem uma questão também Eu não posso quicar A pessoa também Você não pode quicar Ninguém Tá ligado? Qual o sentido disso? Eu tenho um servidor meu Que eu não tenho controle Sobre nada Mano O único controle Que eu tenho ali É de perder meus itens Olha que legal Mano Genial Esse é o maior negócio Da China Que eu já vi Maior negócio da China E a Bethesda Foi lá E deu uma resposta Né? Deu uma resposta Mano E a resposta deles É incrível Eles falaram Que Pra começar A questão Dos inventários Dos scrap boxes Ela começou dizendo Que abre aspas Um pequeno número De jogadores Com uma grande Quantidade de sucata Está enfrentando Um problema De exibição Fazendo com que O inventário Pareça vazio Nós do estúdio Achamos que este É um problema De interface Do usuário E que os jogadores Não perderam nada Eles ainda devem Poder acessá-los Novamente E criar itens A partir das bancadas Como de costume Estamos trabalhando Ativamente Para resolver Este problema Ou seja Eles começaram Dizendo Que era só HUD Os itens Estavam ocultos É Estavam ocultos Beleza? E aí Eles também Foram lá E falaram Sobre Os servidores fechados E aí Eles explicaram Como que funciona Olha que ridículo Olha que ridículo Abre aspas Quando um membro Do Fallout First Inicia um mundo Privado Um mundo Dedicado É lançado Em um servidor Da Amazon Web Services E os jogadores Que viram Containers saqueados Durante o login Podem estar Enfrentando O comportamento Esperado Ao sair E efetuar Login Novamente É gerado Um loot Para cada jogador Em cada container Como jogadores De Fallout 76 Vocês sabem Se você saquear Um container Em um servidor E depois sair E entrar novamente Em outro servidor O container Permanecerá Em estado Saqueado Por um período De tempo Ou seja Ele quer dizer que White Você foi para o centro Da cidade E abriu um baú Embaixo do ônibus Certo? Certo Se eu Lootiei aquele baú Embaixo do ônibus Saí desse mundo E entrei no meu Mundo privado O meu mundo privado Ele também já vai estar Lootieado Porque eu acabei de lootiar Então não é o mundo privado É mentira Não, tipo De que adianta Você ter um mundo privado Sendo que ele não é Diferente dos demais Tá ligado? E aí O que acontece? Eles falaram Que o problema Do inventário Era o que? Era a interface Lembra? Horas depois Eles foram nas redes sociais E falaram Nossa investigação Inicial Indicou que Este era um problema De indicação De HUD E que nenhum item Havia desaparecido Entretanto Desde então Nós descobrimos Que um pequeno número De jogadores Experimentou Uma perda De itens Depois de colocá-los Na caixa De sucata Atualmente Resolveram Esse problema É a nossa Principal prioridade Tipo, mano Eles falaram Que não, não, não Vocês não perderam nada É só problema De interface Mentira, mentira Perdeu sim Vocês perderam sim E isso só mostra O grande descaso Que a Bethesda Tá tendo com a gente Galera Porque na boa Vou falar a real Eu amo os jogos Da Bethesda Eu jogo Skyrim Até hoje Eu tô jogando Todo dia um pouco De Skyrim Fazendo missão Entendeu? Eu amo O universo Do Elder Scrolls Eu amo Doom Eu amo Os jogos Da Bethesda Mas cara Não dá pra negar A maneira Que eles têm se comportado Recentemente Com o Fallout 76 Mostra que eles Estão se transformando Em uma empresa E aí Numa Activision Que não tá se importando Pra qualidade do seu jogo Tá lançando esse serviço aí Quebrado Tipo, mano O jogo Mano, você tem noção Que eles lançaram Servidores privados E você não pode configurar Quem entra ou não No seu servidor? A assinatura deles Já é uma falta de respeito E ainda lança errado, né? O cara já faz Uma coisa que não deveria Porque é um jogo pago E ainda lança quebrado Lança um negócio Que o cara tá pagando caro Por uma coisa que não existe Por uma coisa mentirosa Por uma coisa quebrada Uma coisa bugada Totalmente errado, velho Olha, a Bethesda Não é mais a mesma, galera Bethesda é que nem Blizzard Morreu, velho Não dá mais pra confiar na Bethesda Tenho zero respeito E confiança nessa empresa Depois disso, na boa Porque Fallout 76 É uma piada Tá pior que Anthem, mano Tá nível Anthem De cagado, tá ligado? E os caras ainda Têm a coragem De querer cobrar 600 pau Por esse serviço de merda Que vai te dar aí O servidor que não é privado E perda de inventário Então assim Total falta de respeito Na boa Não dá pra Não dá Bethesda Não dá mais Na boa Pra vocês conseguirem A confiança dos seus consumidores De novo, velho Vai demorar Na boa Vai demorar Mesmo Agora vocês estão cientes Desse fracasso Dessa fraude Do Fallout Eu pergunto Qual que é a sua opinião Em relação a esse serviço De 600 pau A Bethesda E ao Fallout 76 Em si O que você acha Dessas práticas Que eles estão querendo Meter pra gente Deixa a sua opinião Nos comentários Eu quero saber O que vocês pensam Beleza? Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder nenhum Upload aqui do canal Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu